Oração a São Melquiades Deus, nosso Pai, ajudai-nos a cumprir os nossos deveres para que possamos exigir o cumprimento dos nossos direitos. Cresce a consciência da dignidade exímia da pessoa humana, superior a todas as coisas. Seus direitos e deveres são universais e invioláveis. É preciso, portanto, que se tornem acessíveis ao homem todas aquelas coisas que lhe são necessárias para levar uma vida verdadeiramente humana. Tais são Alimento Roupa Habitação Direito de escolher livremente o estado de vida e de constituir família Direito à educação Ao trabalho A boa fama Ao respeito A conveniente informação Direito de agir segundo a norma reta de sua consciência Direito à proteção da vida particular e à justa liberdade Também em matéria religiosa Portanto, a ordem social e o seu progresso Devem ordenar-se incessantemente ao bem das pessoas Pois a organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas E não ao contrário Direito de agir segundo a norma reta de sua consciência